Música Guilherme toca, olha que boa bola pro Medenilson, arrumou, pé esquerdo, pé direito, toca na frente pro Guilherme! Gol! É do Corinthians, Pacaembu, 10 minutos de... Era do Fábio Santos, chamou a falta, voltou-lhe o Paulinho, lutou pela bola, voltou, olha o Guilherme e bateu! Gol! Autorizada a cobrança, é o que acontece lá, viu Guilherme, a batida, golaço! Gol! Gol! Gol do Corinthians! Guilherme, Léo, Pato, Guerreiro, Gil, Ralf na área, quem tira é Ramon, voltou a bola no Douglas, cruzamento vem por baixo, tentou ajeitar o Ralf, Guerreiro, bateu, Guilherme! Gol! Guilherme, gol do Corinthians! Gol! Gol! Agora mais alta a bola, toque de cabeça do Romarinho, pegou o goleiro do rebote, Guilherme! Gol! Danilo, Romarinho, William, Romarinho brigou, ganhou, ajeitou pro Guilherme, bateu pro gol! 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 Toro do BD Nilson, com o pé direito, cruzamento é pra área, vem um toque de cabeça! Gol! Zero Santos aqui na vila, olha o tiro, perigoso! Gol! Salve o Corinthians! Também na primeira trave, o Guerreiro marcado pelo Samir, quase na marca do pênalti, Gil subiu, a bola passou, o Guerreiro, olha a falta do Guilherme! Gol! 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 Gol!